Bom dia, Sunshine! Você já viu no outro vídeo, estamos a dois minutos da praia, caminhando de passos lentos, sem correr muito, 1 minuto e 45, correndo 40 segundos. E hoje é um dia especial, porque é um churrasquinho na casa nova, Viagra. Tá preparado pra esse momento? Bora! Vamos subir pra casinha e você vai ver quem vai estar lá. Família toda reunida pra comemorar essa vitória. E se você quiser, você pode ser meu vizinho. Pode comprar aqui, ó, casa 1 ou qualquer uma daqui, irmão. Qualquer uma desse corredor aqui pode ser sua. Já entra em contato na Abre o Mar pra você comprar essa casa, o seu novo lar. Gostou vim? No momento de propaganda, vamos entrar lá em casa. E eles já deixaram aqui aberto, ó, prontos pro churrasco. A galera já tá tudo aqui, ó, pro churrasquinho. Ó, o André já preparando as suas preparativas. Caramba, desesperada, né? Você vai fazer um churrasco hoje. André, dá uma olhe pro seu sedemones ali, o pessoal gosta tanto quando você aparece. Tá desmantelada, né? Mãe, vou ser bem sincera, você tá cuidando mais da sua beleza, tá ficando mais bonita, cara. Tô tirando o saco, né? Ficou legal essa rosaceiro Pikachu. Eu tenho que aprender a maquiar. Mas tem alguma seguidora que me ajuda? Tem alguma seguidora que entende de maquiagem na Praia Grande? O André tá querendo aprender sobre maquiagem. Por que você não fez um curso de maquiagem? É mesmo, né? E aí faz um canal no YouTube ensinando maquiagem. Pô, quem que é canal do YouTube da Rondinha? 2024, banda. Vamos fazer o canal teu? O canal é pra quê, filho? Pra que eu ensinar o quê? Não é, ensinar nada, né? Porque eu não ensino nada no meu filho. Só que invito, né? Só tem que aprender a se divertir. Inclusive, Décio, Décio, nunca cem de uma churrasqueira, vai aprender hoje. Cara, vou falar pra vocês aqui. Ponta essencial, braço direito. Majado, vem. Manda um oi pra galera, rajadão. E aí, galera, tudo bem? Esse aqui é o nosso coronel. Xerife da obra, ele manda em tudo que ele fala, que ele bate o martelo, ninguém fala nada. Esse aqui é o nosso rajadão. Majado, hoje a gente vai aprender aqui a fazer o churrasco gaba, mas depois a gente tem que fazer outro vídeo pra fazer aquele churrasco curitibano. Isso. É um churrasco lá de Curitiba, que esse o Gabriel, não sei, já deve ter comido. Não, não. Como falar churrasco curitibano? O que é rajado? Ah, o churrasco curitibano, ele é feito com cortes com osso. Ah, é só cortes com osso. Então, tipo, toma rockzão, essas paradas. Isso. E tu sabe fazer? Sim. É o rajadão. É nóis. Não tem uma coisa que o rajado deixa até fazer, né, velho? O rajado aqui, cara, se deixar ele monta um foguete. Se eu falar, rajado, você fala, chefe, traz aqui umas placas de não sei o quê, traz aqui, quando vai ver ele, faz um foguete desse terreno. Aqui, ó. O rajado vai ver o terreno se dá um foguete do rajado. Fora também, rajado, cara, na dada dia que passa... Uma das coisas que eu aprendi com o meu irmão, uma frase que ele fala, que o nosso primeiro cliente são os nossos braços direitos, né? O nosso primeiro cliente é a equipe que trabalha com a gente. Rajado é o responsável por todas as nossas equipes nas nossas três construções. Isso é muito legal, rajado. Obrigado, cara, por comprar o nosso sonho de trabalhar junto, né? Você é um cara muito iluminado na nossa vida, de verdade mesmo. Sou muito feliz de estar fazendo um churrasquinho para a tua agora. Isso aí. Vamos parar, que o Viá está chorando. O Viá está enxergando a lágrima. Me emocionei, né? Me emocionou. Vim, essa churrasqueira não pode ser muito carvão. Ela é uma churrasqueira pequenininha que a gente fez improvisada. O Décio não proporcionou a churrasqueira para o meu apartamento. É só para as outras caras.